Ele adorou aqui, cantou aqui com um menino. Ele era um rapazinho novo de 17, 18, 20 anos. Tocava ali de uma casa para uma menina. Ele cantou na casa de minha avó ali também. Em 49 ele cantou ali também, na casa ali. É aqui uma légua, a fazenda dele lá. A dele era do Cintinóvico, que era dos pais, do avô. O avô dele era irmão da minha avó. Tudo é parente aqui, olha. Minha mãe é a prima casada do pai dele. Eu sou primo segundo do pai dele. Sou primo dele, eu sou terceiro. Olha, essa casa aí, era deles. Olha que tem uma garagem ali, tá vendo? O Gustavo dele gostava dele, o pessoal de lá. As músicas dele. É bossa nova, é uma música, um samba que eu não sei bater. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Quando se desfaz O amor é 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 o amor Legenda Adriana Zanotto